Oi gente, voltamos com mais um vídeo neste canal, finalmente o primeiro vídeo de 2020 Feliz Ano Novo pra vocês Vim trazer pra vocês a nossa segunda sequência dos vídeos do ano, né, de produtos do ano Dessa vez eu vim falar sobre as decepções do ano de 2019 Tive sorte, foi um ano de poucas decepções E se você não viu ainda quais foram os melhores produtos de 2019 Tem um filme aqui no canal sobre isso E eu vou deixar o link pra vocês conferirem nos cards Eu só vou avisar que tem alguns produtos que eu não tenho mais aqui em mãos Eu costumo sempre estar fazendo bazar ou passar pra frente os produtos que não dão certo pra mim E acabou que eu nem pensei nisso antes de fazer o bazar E eu coloquei vários produtinhos que não deram certo pra mim, que eu não gostei no bazar E eles estão sendo aproveitados por outras pessoas Então eu vou só mencionar pra vocês E eu vou tentar, não sei Vitor, ver se você consegue botar a foto também pro pessoal ver Acho que fica melhor Vamos começar falando de produtos de pele E assim como nos melhores do ano, eu não tive nenhum primer Nem primer aprovado, nem primer reprovado Então eu já vou pular direto pra base A primeira base que entra aqui neste vídeo É a base líquida vegana da Adversa Eu tinha uma expectativa altíssima nessa base Muita gente se deu bem com ela Mas infelizmente comigo não rolou Ela teve uma duração muito baixa aqui na minha pele E aqui em Palmas Ficou oleosa muito mais rápida com ela Ela começou a sair muito rápido Então pra mim foi uma base que não funcionou nem pro dia a dia E muito menos pra saídas mais demoradas Que eu preciso de uma longa duração Por isso que eu não gostei dessa base E ela está nesse vídeo Tem um pai tentando botar um bebê pra dormir Ou seja, a chance de dar ruim é enorme A segunda base que vai entrar aqui nesse vídeo É uma das novas bases que a Ruby Rose acabou lançando no ano de 2019 Eles lançaram duas versões da base deles Que foi a Soft Matte e a Natural Look E a base que vai entrar aqui nesse vídeo é a base Soft Matte Entre as duas eu acabei preferindo a Natural Look E o que faz essa base estar aqui nesse vídeo É que além de eu não ter gostado Mas eu acho que o fato principal dessa base estar aqui nesse vídeo É que ela não se deu bem com a minha pele A minha pele não se deu bem com a formulação dela E eu acabei tendo espinhas em decorrência do uso dela É claro que, gente, toda vez que eu testo um produto novo Eu testo somente esse produto por mais de uma semana no meu rosto Então, né? Ai, você pode ser utilizado outra coisa Não, eu não mudo nada na minha rotina Eu só começo a usar a base durante uma semana e mais nada Pra eu ter justamente essa noção de que é realmente o produto Que tá dando alguma reação na minha pele Não aconteceu com a Natural Look Eu não tive nenhuma reação adversa no uso da Natural Look Inclusive, eu tô até ansiosa pra testar as novidades da Ruby Rose de base esse ano Eles estão prometendo vir com uma base mais leve Finalmente! E eu tô muito ansiosa pra testar E a última base, que foi também uma decepção muito grande pra mim em 2019 Foi quase uma das últimas ali que eu testei no ano Foi a base e corretivo Como é que é o nome dessa base, gente? Velvet Skin? Base Corretivo Matte Velvet Skin Da Mari Maria Makeup Essa base é aquele tipo de base que fica lindo na hora que você aplica Fica lindo pra fotos Fica lindo em vídeo também Ela te deixa com aquele acabamento maravilhoso na pele Porém, com o passar das horas É uma base que, em mim, marcou muito as minhas linhas de expressão Acabou não segurando tão bem a oleosidade da minha pele E acabou não tendo uma duração muito alta Pra um produto que se diz base e corretivo Você espera que ele tenha uma cobertura alta Que dê pra você usar tanto como base quanto corretivo Mas eu não achei que essa cobertura é suficiente Pra ser utilizada como corretivo Inclusive no vídeo de resenha Eu até cheguei a utilizá-la como corretivo E além dela ser muito seca Pra esse propósito de ser utilizada como corretivo Dela marcar muito as linhas de expressão Ela acaba não tendo uma cobertura suficiente E no meu caso, não cobriu muito Imagina quem tem aquelas olheiras que são bem escuras E bem amarronzadas Eu tenho vários corretivos pra falar aqui pra vocês Porque corretivo é um produto que eu uso E acabo testando muito Porque eu uso mais corretivo do que base O primeiro que eu vou falar É o corretivo da Dala Makeup Que é o corretivo líquido deles Na verdade, a minha única reclamação desse produto aqui É que eu acho que ele não tem uma cobertura suficiente Eu achei uma cobertura baixa Ele não conseguiu cobrir minhas olheiras E ele acabou não tendo uma duração muito alta no meu rosto Corretivo pra mim, ele tem que ter uma cobertura Pelo menos média Porque eu tenho o costume de usar só corretivo no meu dia a dia Mas eu também uso corretivo sozinho na minha maquiagem elaborada Eu não tenho o costume de usar base aqui nessa região Porque eu acho que fica muito pesado E acaba acumulando muito mais E marcando muito mais as linhas Você usar base e corretivo Então eu prefiro usar somente o corretivo na região das olheiras E não rolou com esse corretivo Nem usar ele pro meu dia a dia E nem usar ele em maquiagens elaboradas Por conta da cobertura dele Outro corretivo que basicamente tem esse mesmo defeito Do corretivo da Dala Makeup É o corretivo da Eudora Que é o corretivo Skin Perfection Que foi lançado ano passado em 2019 Dessa embalagem aqui Eles já tinham esse, né? Da bisnaguinha Mas eles lançaram esse aqui na versão de gloss E gente, a mesma coisa do corretivo da Dala Eu achei a cobertura dele muito fraca Ele é bem levinho mesmo Então pra mim acabou não rolando E por isso que ele está aqui nesse vídeo Outro corretivo que na verdade Eu retestei ele em 2019 Eu já tinha testado ele em 2018 Mas ele tinha ficado meio que esquecido Porque a cor dele é muito clara Pro meu tom de pele Eu acabei não conseguindo usar ele Nem sozinho E nem pra maquiagem assim Mais elaborada Mas em 2019 Eu fui gravar um vídeo aqui pra vocês Em que eu utilizei ele E eu vi que realmente Eu não gostei desse corretivo aqui Que é o corretivo All Nighter Da Urban Decay E essa cor que ficou bem clara pra mim Foi a cor Light for Arm Não gostei desse corretivo Achei ele muito, muito seco Ele tem sim uma cobertura que é muito alta Mas ele é muito difícil de trabalhar Até pra você espalhar ele é difícil Porque ele seca muito rápido E consequentemente ele acaba marcando muito as linhas de expressão Acabou que pra mim não rolou Achei que deixou um aspecto muito feio na minha pele Principalmente aqui na região abaixo dos olhos E era um produto que eu também tinha altíssimas expectativas Muita gente fala bem dele Mas pra mim não rolou Vamos falar de máscara de cílios Que também é um item que eu testo muito no meu ano Que eu uso bastante no meu dia a dia Eu separei duas máscaras que acabaram não dando certo pra mim Que eu não gostei A primeira delas é a máscara Big & Illusion Big & Illusion Da linha Mark e da Avon Eles lançaram quatro versões dessas máscaras aqui Big Inclusive eu gosto muito da Big & Impact Que é a laranjinha É uma das minhas favoritas Eu gosto bastante dela Porém eu não gostei muito dessa versão aqui Que é essa versão roxinha Ela tem esse aplicadorzinho aqui E não foi uma máscara que eu achei que deu muito efeito no meu cílio Sabe quando parece que a máscara só pinta mesmo o cílio Ela não dá longa e nem dá volume Eu senti que foi isso que aconteceu com essa máscara Eu não gostei muito do efeito Eu não senti que ela deu aquele efeito passe no meu cílio Ao contrário da laranjinha Que é a Big & Illusion Pet Que eu gosto bastante Não sei se é por conta da fórmula ou do aplicador Não sei Alguma coisa deu ruim essa máscara pra mim E a segunda máscara Que também segue essa mesma linha De eu não senti um efeito muito potente Foi até uma surpresa pra mim Porque eu gosto muito das máscaras da Eudora Quase todas que eu testo Eu sou apaixonada Mas com essa aqui não rolou Que foi a máscara da Eudora Soul Bombe Volumasso Que é essa aqui Ela tem esse aplicador que é bem grandão Assim na base E que vai afinando conforme ele vai terminando E eu não senti assim um efeito muito grande Assim nos meus cílios Com esse nome aqui você tem altas expectativas Você espera que o cílio vai ficar bombão Volumão Tudão Infelizmente eu não gostei muito do efeito dessa máscara Tenho três delineadores pra falar pra vocês O primeiro deles minha gente Na verdade não chega nem a ser da marca em si É mais o modelo do delineador Porque de todas as marcas que eu testei Aconteceu o mesmo E eu não fiquei fã Que são esses delineadores gente De rodinha sabe Deixa eu mostrar aqui pra vocês Com certeza vocês já viram por aí Várias resenhas no YouTube Desses delineadores que tem a rodinha tipo de pizza E você passa assim E ele vai fazendo delineado Gente isso aqui pra mim não foi nem um pouco prático Eu testei acho que de duas marcas Da Eudora e da Tracta E em ambos eu não gostei gente Eu não achei prático Eu não achei que te dá tanta precisão Na hora de fazer o gatinho Eu acho que ele só é bom mesmo Pra você fazer aquele delineado bem fininho Agora pra você construir aquele delineado grossal Não rola Outro delineador que também foi decepção pra mim Foi esse delineador aqui da Dylos Da linha Cat Ele tem essa pontinha É bem preciso E ele é até bem pretinho Bem pigmentadão mesmo Só que o problema desse delineador pra mim Foi que ele não teve uma resistência muito alta à água Então acabou que durante o dia Conforme eu fui lacrimejando Eu tenho uma tendência muito grande de lacrimejar o olho aqui Ele acabou saindo E no final do dia eu não tinha mais nada de delineado Nem aqui no gatinho Nem aqui no cantinho interno Que são dois pontos do meu olho que tendem a lacrimejar Eu sempre falo isso aqui no canal Que delineador pra mim tem que ter pelo menos um pouco de resistência à água Justamente pra ele ter uma duração no meu olho Se não ele não dura nada Ele sai Todo delineador que não tiver isso pra mim Vai ser reprovado E vai ser uma decepção E por isso também que o delineador da Kat Von D Que foi acho que uma das maiores decepções da minha vida Aquelas que exageram né minha gente Mas foi muito decepcionante pra mim Porque ele tem esse nome de Tattoo Line Um negócio que é pra ser uma tatuagem Que é pra fixar e não sair E eu vejo muitos relatos de meninas que amam esse delineador Que dizem que ele não sai por nada Mas eu não sei se foi esse lote que enviaram pra mim Se eu dei azar no negócio Algumas pessoas comentaram no vídeo que eu falei sobre isso dele Que o delas era aprovado e tudo mais Eu acho que eu dei azar minha gente Porque o meu delineador não é resistente à água Ele sai muito fácil E eu inclusive até provei isso no vídeo Eu coloquei ele na minha mão e ele saiu E é uma pena porque realmente É a melhor caneta delineadora que eu já usei na minha vida Inclusive eu amo a marrom A marrom ela é um pouco mais resistente que essa cor preta Não sei gente Acho que eu dei azar mesmo no negócio A ponta dessa caneta é simplesmente perfeita Ela é muito precisa Ela facilita muito o gatinho Muito preta também Muito pigmentada Porém teve esse problema Não tem como gente O delineador tem que ser a prova d'água pra mim E o último perotinho que eu tenho em mãos pra mostrar pra vocês aqui É esse lápis aqui da coleção da Camila Coelho Da coleção Nightlife pra Sigma Que é um lápis duo Que é o lápis festa e eclipse De um lado ele é roxo De um lado ele é preto Deixa eu mostrar aqui o swatch pra vocês Esse é o preto E esse é o roxo Esse roxo Ele é muito seco Olha esse aqui Ele é muito seco Ele é difícil de pigmentar na pálpebra Ele é muito difícil de trabalhar Sabe aquele tipo de lápis Que você fica esfregando, esfregando, esfregando E o negócio não sai direito na pálpebra Então, esse roxo Seja de casa Você já vê isso E o preto também não é tão pigmentado Eu até fiz uma comparação aqui pra vocês verem De um delineador com ele Ele é tipo um chumbo Ele não chega a ser aquele preto preto Tá vendo? Então pra mim o problema desse lápis é isso Ele não tem uma pigmentação muito alta E ele também não tem uma duração muito alta também Logo ele sai da linha d'água Eu não acho que vale a pena gente Esse lápis aqui E eu já tive outro lápis da Sigma De uma coleção posterior Que eles lançaram depois Da Camila Coelho Que era muito pigmentado Muito macio Que eu gostava muito dele Acho que ele deve ter até entrado em algum vídeo de favorito aí Mas esse aqui da Camila Gente, nenhum dos dois lados pra mim vale a pena Bom, eu tenho mais dois produtinhos de olhos Que eu não tenho mais aqui Como eu falei pra vocês O primeiro deles é a paletinha Hello Spring Da marca SP Colors Tem um vídeo aqui no canal Onde eu testei essa paleta E eu mostrei pra vocês O porquê que eu não gostei dela Eu acho que ela não é muito pigmentada Sabe aquela paleta que você olha Ela assim, nossa paleta linda, maravilhosa Tem cores lindas Assim, super usáveis Só que a bicha não pigmentava A gente não tinha pigmentação nenhuma Principalmente as sombras mates Eu acho que tem outras sombras de marcas baratinhas Que dão de mil ao zero nessa paleta E outra paleta que é caríssima E que também peca Principalmente na pigmentação das sombras mates É a paletinha da Huda Beauty Que é a paleta Emerald Obsessions Que é aquela paletinha verde É uma paleta linda também Eu fiz uma maquiagem com ela aqui no canal Só que quando eu fui fazer essa maquiagem Eu percebi que isso estava acontecendo Que a paleta não era pigmentada Principalmente as sombras mates coloridas Que tem uns verdes lá no meio E eu tive que penar, sim Pra conseguir uma pigmentação boa Tive que usar lápis por baixo da sombra e tudo mais Pra conseguir uma boa pigmentação Huda Beauty, pelo amor de Deus, né minha filha? Cobra caríssimo os produtos Então não faz mais que obrigação De entregar uma sombra pigmentada E por isso que eu não gostei Dessa paletinha da Huda Beauty E é isso pro vídeo de hoje Não tivemos nenhum produto de lábio Que foi reprovado Que eu tive a oportunidade de testar Nesse ano de 2019 E que eu não gostei 2019 foi só sucesso pra boca, né meu gente? Graças a Deus Então é isso, minha gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me conta aqui embaixo Se teve algum produto desses Que você também testou Se você pensa igual eu Ou se você amou o produto Me conta também quais foram os produtos Que mais te decepcionaram Nesse ano de 2019 E é isso Deixa o seu like Se inscreve no canal Muito obrigada por assistirem Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau